Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu 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 Aí DJR, maestro dos clubes do caralho Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Meu, meu, meu Agora é tudo meu Agora é tudo meu Toma, toma, toma Agora é tudo meu Aí DJR, maestro dos clubes do caralho E aí DJR, CityRU Brasil